Música pra apaixonado, pra quem está amando Um novo amor chegou Azulando meu peito na barra do dia Dissolvendo o sereno da melancolia Reabrindo o botão milagroso da flor Um novo amor chegou Enxugando meu pranto no vento da tarde Carregando a lembrança, a tristeza, a saudade Apagando em minha alma o vestígio da dor Um novo amor chegou Acendendo meu corpo na boca da noite Perfumando meu vento e na água da fonte Clareando em meus olhos a luz e a cor no O amor chegou Me levando em silêncio pela madrugada Eu só quero seguir seu caminho na estrada E dormir namorada do meu novo amor O novo amor chegou Me iluminou Como um clarão da aurora Beijou meu coração Beijou meu coração Adoreceu E não vai mais Embora o novo amor, o novo amor chegou Me iluminou com o clarão da aurora Beijou o meu coração Adormeceu e não vai mais Embora, diga comigo, desgraçada Viva o santo, fechou Um novo amor chegou Acendendo meu corpo na boca da noite Perfumando meu ventre na água da fonte Clareando em meus olhos a luz e agora o novo amor O amor chegou Me levando em silêncio pela madrugada Eu só quero seguir seu caminho na estrada E dormi namorada do meu novo amor O novo amor, o novo amor chegou Me iluminou com o clarão da aurora Beijou o meu coração E adormeceu e não vai mais O novo amor, o novo amor chegou Me iluminou com o clarão da aurora Beijou o meu coração Beijou o meu coração E adormeceu e não vai mais Embora Não vai não, não vai não, volta